A música serve como uma medicina também, serve como uma... ele vai direcionando, através da canção vai sendo falado algumas coisas da floresta, algumas coisas de natureza e vai te levando, vai te dando esse viés de você ir até a natureza, de você sentir os pássaros, sentir os pássaros cantar, uma coisa incrível, é muito impressionante, não tem como falar assim, é só sentir, é algo sentido. Mas o que é mais importante é que ele é apenas um condutor, apenas um condutor, quem vai fazer, quem vai mudar a vida é a pessoa, o indivíduo, o indivíduo que precisa entender... É uma mudança interna na parada. Exatamente, que ele vai mostrando ali e você vai recuperando coisas que você perdeu, abraçando pessoas que você tinha deixado de abraçar, sabe? Tipo, é colocando um pouco mais, trabalhando na empatia, se colocando mais no lugar do outro, sabe? Eu acho que falta um pouco pra nossa humanidade isso, né cara? Se colocar no lugar do outro, sabe? Isso é um caminho bom, né? Ter esse equilíbrio da parada. Mas isso depende da pessoa, né? A bebida é só o caminho, ela vai direcionando e a pessoa tem que ir mudando a vida, mudando os hábitos e tal. Sim. E fora a conexão que tem com outras pessoas que tá dentro dessa, buscando essa energia, né? Essa mudança interna. Você vai conhecendo, que nem se conheceu o Kadu, que é o homem que acompanha você. Hoje tu faz o violão e tem o homem que toca o Jambé. O Marlon, que... é, o Kadu toca bongo e o Marlon faz o Jambé. E tem o irmão do Kadu que faz o Jambé também. Na Live Session foi o Piro Kovic que fez a parada. Tem essa conexão de você conhecer essas pessoas e virar uma família, né? Tipo, eles vêm dessas tribos que você frequenta, frequentou ou frequenta até hoje? Sim. Essa galera. É, uma galera que tá até hoje, né? Buscando se encontrar. Tchau.